Música Qual é o pente que te pendeia, qual é o pente que te pendeia, qual é o pente que te pendeia, ô niga, ô niga, ô niga Simbora, você dá um rio, apertou o sangue assim, ó Lá, 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 lá Lá, 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 Que a verdade não mudou Quando a paz foi ensinada Pouca gente escutou Mas meu amigo, volte logo Venha ensinar meu povo O amor é importante Eu fizer tudo de novo Pıladá, plalabalá Galinha do camelo puro Qual é o pênis que te pendeja Qual é o pênis que te pendeja Qual é o pênis que te pendeja Ó liga, vamos acelerar o enabling Posso é? Ó liga, ó liga, ó liga, ó liga Vem aqui, ó liga Ó liga, ó liga, ó liga Ó liga, ó liga Valeu, 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 valeu Valeu, valeu Que perdoção é essa?